Torcedor fanático do Internacional, a oportunidade chegou. Por tempo limitado, lançamos o Imortalidade Colorado, reviva as 10 maiores vitórias. Assista as 10 partidas históricas que moldaram o legado do clube. Clique no link nos comentário e garanta hoje. Viva a emoção de ser um Colorado de coração. O futuro da carreira do atacante Nervalência, do Fenerbahce, da Turquia, está próximo de um desfecho. Em entrevista ao programa F de Fútbol, do Equador, o empresário do jogador, Gonzalo Vargas, revelou que o próximo destino do atleta será anunciado na sexta-feira, 26. Iner e sua família decidirão sobre as opções na mesa. O Fenerbahce sempre tem prioridade para a renovação de contrato. Também conversamos sobre ofertas do Brasil, México, Dubai e Arábia Saudita, afirmou o empresário. O empresário do centroavante revelou que está em busca de um bom projeto esportivo para dar seguimento à carreira dele. A intenção é de que Valência continue em evidência para seguir atuando pela seleção do Equador nos próximos anos. Estamos deixando as opções em Dubai e na Arábia Saudita em segundo plano. O futebol é o mais importante para Iner Valência hoje. Ele tem 33 anos, apesar da idade, vive o melhor período de sua carreira, salientou o agente. O atacante tem um pré-contrato assinado com o Internacional e deve desembarcar em Porto Alegre no mês de julho. Apesar disso, o Colorado e o empresário do jogador definiram um apacto de silêncio a para negar publicamente a transação. O Internacional aguarda a chegada de Iner Valência para que ele assuma a titularidade no time comandado pelo técnico Mano Menezes. O clube acredita que o atacante vai aumentar consideravelmente o nível do elenco e deve corresponder com gols. Em alta no futebol turco, Valência vive um dos melhores momentos de sua carreira, são 31 gols em 43 partidas disputadas na temporada 2022 e 2023. Além disso, o atleta marcou 3 gols na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, sendo o principal destaque de seu país. Colorado apaixonado, unidos somos imbatíveis. Abraça a essência do Inter e mergulhe de cabeça no nosso canal de notícias. Não perca nenhum lance, nenhuma curiosidade e nenhuma emoção desse clube que nos enche de orgulho. Junte-se a nós e compartilhe sua paixão fervorosa pelo gigante do beira-rio. Vamos vibrar, torcer e celebrar juntos, porque a nossa força é infinita. Vamos, Inter! Juntos somos imparáveis!